Olá pessoal do meu canal, o vídeo aqui trata sobre a censura do Facebook, eu no caso disponibilizei um link, este link levava para o Youtube, uma página no Youtube e o conteúdo era sobre a cultura indígena e na imagem tinha mulheres com cheios de fora, então pela política, não sei que política é essa, não sabe diferenciar o que é uma pornografia e do que é um documentário sobre cultura indígena, eu vou dar aqui o exemplo para vocês, vou colar aqui Comentário, comentário desse aqui, estou sendo censurado pelo Facebook após disponibilizar link cujo conteúdo era sobre cultura indígena na imagem mulheres com seios de fora, pelas políticas do Facebook parece que interpretaram com pornografia, por favor repasse isso aos seus contatos Fiquei sem postar agora todos os meus comentários, aliás, agora todos os meus comentários estão pendentes de análise pelo Facebook Eu vou aqui concluir, vou publicar e vai dar a segunda mensagem Ocorreu um erro, talvez você já tenha publicado Então quer dizer, vocês tomam cuidado, se vocês quiserem colocar algo sobre cultura indígena não pode ter uma imagem prévia de mulheres com seios de fora Obrigado